Olá pessoal, obrigado por vir assistir mais um vídeo aqui do canal Ilucato Compartilhando Conhecimento. Hoje eu vou falar sobre esse no-break que não está funcionando. O que está acontecendo? Esse daqui é um no-break, é um SMS, é o New Station 700 SFX. E ele está com dois problemas, um que é a saída traseira, não está emitindo energia, não sai os 127 volts. Então qualquer coisa que eu ligava aqui atrás não estava funcionando. Outra coisa é que ele não liga, está ligado na tomada, ele não liga, não aperta o botão nem nada. Então o que eu vou fazer? Vou soltar os parafusos aqui, inclusive você precisando dessa chave bem legal aqui, ela estica, você vê os outros vídeos todos usam esse kit. É bem legal, tem um monte de bit aqui para você trocar, do outro lado tem pinça para manutenção. Vê aqui no link na descrição, clique em mostrar mais lá, tem vários links para vários produtos, quiser adquirir no-break e todas as peças que eu mostro no vídeo, tá bom? Então vamos lá. Então eu vou soltar aqui os quatro parafusos e arranca a capa, certo? O que está acontecendo? Mesmo se você ver aqui, vou apertar os dois botões, cuidado para você não tomar choque nem nada, mesmo segurando os dois, ele está ruim de ligar e desligar. Vou segurar de novo. Não vai, está vendo? Agora foi, mas ele está ruim, tá? Então o que acontece? Deixa eu tirar aqui. O que acontece? Ele está ruim, está falhando. Antes não estava nem ligando, é que eu já dei um monte de apertado aqui e tal. O que você vai fazer? Se não estiver nem ligando o seu no-break, a primeira coisa que eu sugiro é você checar esses botões, tá? Por quê? Porque geralmente pode ser esse botãozinho aqui, tá? Deixa eu tirar a placa aqui, ó. Esse botão aqui, né? Então eles costumam estragar, tá? Qualquer coisa, você tira a placa aqui, ó, com cuidado, né? E você vai nessa placa aqui, deixa eu ver se eu consigo te mostrar, e você vai fazer uma ligação direta para você checar. Antes de você checar se é outra coisa que queimou e tudo, se ele não estiver ligando, você faz uma ligação direta nele aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui, tá? O que você vai fazer? Você vai fazer uma ligação direta nele aqui. Você pode pegar um alfinete aqui, esses com cabeça assim, ó. Dobra ele. E aí você vai pegar nos dois pininhos de cá, ó. Tá? Ó, ligou, certo? Para desligar a mesma coisa, ó. Vem lá, aqui, segura e segura os dois aqui, ó. Desligou, tá bom? Então, ó, nesses dois pininhos aqui, ó, lá os últimos lá embaixo, ó. Segura, liga. Então você já vê que não é um defeito em outra coisa, é sim nesses botões. Uma gambiarra que você vai fazer, que você pode fazer para melhorar os botões. Deixa eu voltar aqui, afastar um pouco. O que que você pode fazer? Olha, se você não tiver ainda os botões para trocar, soltar as soldas dessa placa, etc e tal, uma tentativa que você pode fazer, que nem eu vou mostrar aqui para melhorar um pouco, você pode jogar um pouco de WD-40 nele aqui, ó. Joga bem pouquinho, tá? Opa! Foi em tudo aqui, cuidado. Joga bem pouquinho, tá? E aí você vai ficar, solta lá da tomada. E aí você fica fazendo o clé, 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 certo? Vou secar o resto aqui que passou um pouco aqui. E agora, ó, vou pôr na tomada de novo. E vamos ver se melhorou? Ó, aperta os dois. Pronto. Ligou. Vamos ver? É que eu estou sem bateria nele, tá? Vou até pôr uma bateria para ele ligar direito, cara. Vamos lá. Então, vamos lá, pôr aqui, ó, de novo. Aqui, ó. Vamos segurar aqui, ó. Prontinho. Beleza. Consertou o botão, ó, tá? Se ele falhar de vez, né, ó, prontinho, ó. Agora sim, ó. Aí, tá? Se ele falhar de vez, você troca ele. Agora vamos para a parte de trás. O que aconteceu na parte de trás? Um teste que você pode fazer muito simples, é, para usar nos seus testes, é você pegar uma lâmpada, ó, aquelas modelos antigos lá, 110, tal, não sei o quê. E um soquete desse. E aí, se eu ligar na traseira. Ele não estava funcionando, mas eu arrumei, tá? Por quê? Dá uma checada nesses três pinos aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar uma aproximada aqui e um zoom para você, ó. Um zoom é aproximando aqui o celular, ó. Tá vendo esses três aqui, ó? São os que ligam a régua de tomada aqui atrás, tá? E, às vezes, ele pode aparentar que está bom e não está. E aí, eu fiz uma solda aqui, meio gambes, né? E emendei a trilha aqui, porque uma trilha estava cortada, um filetezinho estava cortado, tinha cortado o... Não sei como cortou, mas cortou, né? E aqui estava ruim a emenda, tá? Então, era isso. Não estava funcionando a saída. Então, aí o que você faz? Você vai lá e agora você pode pegar e colocar a sua saída ali, ó. Então, beleza, ó. Funcionando, certo? Desligo da tomada e aí entrou, ó. Desliguei da tomada, certo? E entrou o modo bateria. Então, aí. Essa é uma das possibilidades aí que você pode checar, tá? Então, não está saindo energia atrás, você checa aqui. E aqui os botõezinhos. Primeira coisa, se não ligar o seu no-break, teste esses botões, ó. Ao invés de ficar perdendo tempo, checando outras capacitores, outros resistores, outras coisas aí, né? MOSFET e... E... Outras coisas aí, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Dá um curtir aí. Clica no valeu, se esse vídeo te ajudou, deixa uma caixinha aí para contribuir com o canal, tá? Não é o like, é o valeu, né? Mas também pode clicar no like. E precisando desse jogo de ferramenta, no-break, etc e tal, olha aí na descrição do vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado, tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.